Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Fala comigo, Maravichelo! Sejam bem-vindos, mais um Vença Cast. Grandão, boa tarde, boa noite, Obu, não sei o que é que não estuda, a gente não sabe que hora que é. Você tá beleza? Hoje nós vamos receber um cara que ele é beleza demais. Beleza, beleza. E música boa. Isso. Aqui a gente fala de sertanejo, né? Tivemos aqui com o Dona Moan, o Gil foi maravilhoso. A gente fala de empreendedorismo, a gente fala de bisbete, né? Bete tá muito em alta, né? Vamos falar hoje de MPB. Que que é isso? Tá faltando só Pepe e Neném. Nossa, e os... E os neguinhos. Tá faltando só Pepe. Abraça aí pros neguinhos aí, uma banda de pagode sensacional em Belo Horizonte, é nós, viu? Aqui, eu sei que os neguinhos. Quem que nós vamos receber aqui hoje? Fala aí que esse cara é maravilhoso. Tem até termos em inglês aqui. Antes disso, quer mandar um beijo pra mãe dele que tá aqui. Exatamente. É maravilhosa. Não, ela é linda. E isso aí, dá força pro filho, porque é a nossa família que faz a gente voar e se tá de parabéns, viu? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então vamos lá. O nosso convidado hoje, ele é natural de Belo Horizonte. Começou sua formação em violão e canto aos 9 anos de idade. Que isso. Estudioso da MPB, é graduado em Música Popular e Gestão de Carreira. Estudou violão no Cefarte, Palácio das Artes e na Art Music BH. Aprimorou sua formação como violonista na renomada Berkler College of Music em Boston. Com vocês, João Beleza. Bate pra mim. Obrigado. Grande, João Beleza. Como é que você está, meu irmão? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui no podcast de vocês. Cara, a gente tá muito feliz de receber você. Você veio muito bonito. Não veio, meu grandão? Não, eu vim de moletom, fiquei até com vergonha. Não, não fica não. Cada um vai. Vamos trocar essa luta. Vem de blazer. O cara tá lindo. Chique. Cara, a gente tá muito feliz de você estar aqui, de entrevistar você. Nós vimos suas músicas, muito gostosa de ouvir. Obrigado. E a gente tá muito feliz com a sua presença, meu irmão. João Beleza. Beleza é nome artístico ou é o seu nome mesmo? Beleza é sobrenome. Ah, você tá brincando. Tô falando sério. Que beleza, hein? É, pois é, né? Quando eu fui criar o nome artístico, eu falei, ó, eu quero usar um sobrenome meu. Não quero inventar nenhum sobrenome, não, porque eu quero usar o que eu tenho. E aí eu pensei, vou usar o Beleza que acho que vai pegar. Vai pegar. Não, é maravilhoso, porque é um nome artístico, né? Não é muito normal você ver, as pessoas colocam nome, tipo dupla sertaneja também, inventa nomes e tal, mas colocar o próprio nome. E é um nome bom demais, um nome comercial, João Beleza. Agradeço a sua família, viu? Agradeço. Muito chique. E de onde que veio a sua inspiração pra música, como que você começou a tocar violão e por que o MPB? Vamos por partes. A música existe na minha vida desde que eu nasci, porque desde quando eu era um guri, eu respondia cantarolando. Eu respondia e desde pequeno eu ouvi música e tal. E aos nove anos, eu comecei a estudar violão e canto. Entendi. E aí nunca mais parei. E por que do MPB? Porque a MPB é a música que eu cresci ouvindo, eu cresci ouvindo esses nomes de peso da nossa MPB. Nomes assim que já estão na faixa dos 80 anos, na faixa dos 70 e poucos e que construíram uma história bonita no nosso Brasil. E por influência, às vezes, da sua mãe, da sua família, que botava você pra escutar na sua casa. Porque, vou pegar esse gancho que você falou dos grandes ídolos da MPB, os estilos musicais hoje, como funk, sertanejo, hip-hop, até o pagode, eles constantemente revelam novos artistas. Sertanejo, por exemplo, todo dia tem um cantor diferente. Por que você acha, na sua opinião, que o MPB não se renova tanto quanto os outros ritmos, os outros estilos? Olha, isso é uma coisa muito complicada de dizer, mas enfim, você falou do sertanejo do pagode, tudo tem seu valor, tudo tem, tem espaço pra todo mundo. A questão do MPB hoje em dia é que desde os anos 2000, que eu sempre digo que os novos nomes de música brasileira começam nos anos 2000 até os tempos atuais, que é a virada do século. Eu acho que existe hoje em dia poucos nomes que façam MPB na linha dos grandes compositores que existiram. Ainda existe gente, mas são poucos, eu posso citar alguns que são do meu repertório e que seguem a linha da MPB clássica. Qual? Pode citar pra nós. Olha, a gente tem de intérpretes a Maria Rita, a Mônica Salmazo, a Roberta Sá, que são cantoras assim, que cantam canções assim na linha dos clássicos e que também revisitam os clássicos. Gosto muito da Maria Rita. Ah, ela é sensacional. Gosto muito. Quando eu tô lá em casa tomando um vinhozinho, né? Hã? Com a patroa? Eu boto a Maria Rita. Tá certo. Estilo Rosimar. Tô te devendo um vinho, viu, Rosimar? Tô te devendo um vinho e nós vamos escutar a Maria Rita, vamos escutar... E não, na minha não, não vamos escutar a Maria Rita, nós vamos escutar João Beleza. Ô, que honra. Imagina, João Beleza tocando. Tem DVD saindo. É, trem. Não vai falar disso ainda aí. Ô, João, então me fala uma coisa, porque você com nove anos, escutando lá o MPB, gostou, começou a estudar violão, e como que foi a sua entrada no mercado da música mineira? Como que foi isso? O primeiro show? Como é que funcionou essa parte? O primeiro show foi em 2022, em março, quando eu fui lançar a música de música Tanto Faz, que inclusive, porque eu tinha concorrido num festival desse lugar que eu tô tocando, que é o Bar do Museu Clube da Esquina, aqui no Santa Tereza. Sim. E aí eu quis fazer o lançamento, eu contactei a dona, que foi uma cantora, uma produtora cultural que gostou do Tanto Faz, que é a música de trabalho minha, e aí ela quis, ela topou que eu fizesse o show e tô lá, desde 2022, tocando. É uma casa renomada, eu acho que, eu sempre digo que lá é um centro cultural, porque lá tem espaço pra show, lá tem serviço assim, pra quem quer comer e beber, e também lá, por ser ao lado da famosa esquina de Belo Horizonte, das ruas Paraisópolis e Divinópolis, a esquina que gerou o nome Clube da Esquina, lá tem uma exposição sobre o Clube da Esquina. E que quem fez a curadoria da exposição foi ninguém mais, ninguém menos que um dos grandes letristos do movimento, que é o nosso querido Márcio Borges. E que dia que você toca lá semanalmente? Eu toco lá uma vez por mês. Dia 24 de agosto, estarei lá no Bar do Museu Clube da Esquina, tocando os grandes clássicos da nossa música brasileira. É, aí, ó. Eu vou lá. E nós vamos lá, cara. Vindicado, nós estamos em São Paulo, mas na próxima eu vou. Na próxima. Ué. Não, eu vou lá mesmo, Rosimar, nós vamos dar um pulo lá. Não, Rosimar, você leva nós lá pra eu tomar um vinho lá. Vai ser um prazer receber vocês. Nós vamos tomar um vinho lá, entendeu, né? E você, beleza, aí você gravou, porque antes de você começar a tocar, você ia para festivais, é isso, os festivais. Não, só participei desse. Ah, só nesse. Só nesse. Entendi. Pô, que legal que a pessoa já te viu. A importância dos festivais, né? Pra você aparecer. Hoje nem tem tanto, né? É, né? Qual que é a sua projeção, assim? Você tem vontade de ir, por exemplo, no público carioca, né? Que gosta muito de MPB? Ou pensa em ficar mesmo aqui no mercado mineiro? Ô, Ricardo, eu quero que as pessoas conheçam quem é o João Beleza, assim. Eu quero que conheçam... Qualquer lugar. Qualquer lugar. Rio, São Paulo, assim. O que importa é que conheça, que as pessoas certas conheçam. Aquelas que curtem música popular brasileira e aquelas que são abertas a conhecer. Porque uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu tenho sempre no meu repertório, isso tanto nos compositores que estão presentes no meu repertório, quanto aqueles, assim, que eu canto uma ou outra, é de pegar canções pouco conhecidas do nosso cancioneiro. E você sabe disso, que você também é artista. O nosso cancioneiro é muito rico. Tem muita coisa boa que as pessoas não conhecem que elas precisam conhecer. Exatamente, exatamente. Agora, vamos falar um pouco, então. Porque foi muito rápido, né? Porque você começou a tocar em 2022. Hoje você já gravou um DVD, é isso? É. Eu vi lá, cara, bonito o palco. Me conta um pouco de como que foi essa construção de você começar, né? Tocando no bar do museu, até você gravar esse DVD que foi num palco grande, foi num lugar maior, pelo que eu vi nas fotos. Olha, foi uma estrada e tanta. Eu diria assim, que quando eu bati o martelo que eu ia gravar o DVD pra vender os shows, que é uma coisa assim, que até os meus amigos do sertanejo Don Juan fizeram, é uma coisa que tá muito em moda fazer, que é gravar um DVD pra vender o seu show, eu falei, eu quero gravar um DVD porque eu quero expandir as casas de shows, eu não quero ficar tocando no mesmo lugar a vida inteira, assim, eu gosto de ir lá, mas assim... Tem que crescer, né? Eu quero crescer. É, exatamente. E eu quero saber detalhes, amigo. Não é superficial, eu quero saber o seguinte, como que você decidiu, vou gravar um DVD? Como é que foi? Quem te deu a ideia? Beleza, você pensou, quero gravar um DVD pra expandir a parada. Mas como que foi a escolha de repertório, aonde que foi, quem gravou, como é que foi a parada? Foi uma equipe assim, quem participou da produção foi o nosso querido amigo Rosimar. Grande Rosimar. E... Vamos bater palma pra ele. Rosimar é o cara do vinho. Ô, Rosimar, se você estiver assistindo, cara, vende um show do Rick e Ricardo, eu tô pagando 25%. Vamos lá! E aí, eu posso dizer que eu tenho um privilégio, modéstia à parte, de ter sempre meus pais me apoiando. Isso é um privilégio. Que é uma coisa que é muito difícil você conseguir, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, você é músico, mas você trabalha com o quê? E ter pais que apoiam você, que apoiam o seu projeto, apoiam o repertório que você faz, porque às vezes os pais apoiam, mas às vezes eles querem que você mude o repertório e isso aí acaba sendo um impasse. Os seus pais sempre apoiaram que você tocasse MPB. Sim. Que legal. Meu pai sempre diz assim, ô, João, olha só, a parte que meus pais que me apoiam, eles que, vamos dizer assim, são os que apostam em mim, sabe? Mas é assim mesmo. Eles sempre dizem assim, provavelmente o meu pai, ele diz assim, ô, João, a parte de estratégia e tal, deixa com a gente, com o Rosimar. É isso mesmo. Você só escolhe o repertório, o repertório que decide é você e tal, então assim, e a escolha do repertório foi uma coisa muito, muito, vamos dizer... Foram músicas autorais ou tem músicas... Olha, teve três... Olha, são 18 músicas. Sim, ou um DVD grande, 18 músicas. Três inéditas, o Tanto Faz, que já foi dito. É composição sua ou não? O Tanto Faz é. Uma que vai lançar também, chamada Emoção e outra chamada Doce Equação, que é de um amigo meu, que se estiver assistindo aí, eu quero mandar um abraço pra ele, que é o Murilo Santiago. O Murilo Santiago me mandou muitas composições, assim, e eu falei, eu vou gravar todas, porque eu gostei de todas. Porque eu sou muito chato pra escolher músicas, sabe, ô Ricardo? Eu sou, assim... Tem que ser, ué. Tanto que dificilmente, eu quase não aceito sugestão, assim, dificilmente eu aceito sugestões que me mandam, assim, porque eu sou muito... Eu sou muito... Eu busco ser preciso na escolha das músicas. E qual que foi a sua inspiração pra fazer o Tanto Faz? É a sua sozinha ou teve parceiro de composição? Foi só a minha, assim. Foi uma ideia, assim, eu quis fazer uma música de amor e aí fiz. Pô, muito bom. A melhor... Ó, vocês, compositores, não fiquem inventando moda, não. Eu quis fazer uma música de amor e fiz, acabou, hein, mano. Exatamente. Fez sozinho? Foi. Hoje junta 7, 8 pra fazer uma música? E nós vamos colocar um trechinho da Tanto Faz aí. Não, ele vai ficar vivo aqui, ué. Mas tem o clipe dela. Tem o clipe. É. Lógico que tem. Se tem um DVD, tem o clipe. Vou colocar outro trechinho. Mas eu vou querer que você toque a Tanto Faz daqui a pouco. Então vamos lá. Aí a Tanto Faz é sua e mais duas inéditas. É. Sendo uma desse meu amigo Murilo que me deu inúmeras composições pra eu gravar, que ele não tinha gravado. Uma é dele ou duas dele? Nesse projeto é só o Doce Equação. E a outra é de quem? E a outra é minha. Não. Tanto Faz. Emoção são minhas. Ah, as duas são suas. E Doce Equação é do Murilo. Hoje você tá trabalhando a Tanto Faz. É. Tá, e o restante das músicas são regravações. O restante das músicas são regravações. E aí quando eu fui escolher as regravações, eu falei assim, a maioria vai ser dos nossos clássicos. Sim. Aí eu peguei clássicos assim, os clássicos assim, compositores que eu curto muito cantar. Caetano, Chico, Gilberto Gil, Milton Nascimento, João Bosco, Djavan, os nossos grandes da Bossa Nova. Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Então você gravou Garota de Ipanema. Não, Garota de Ipanema nesse projeto não tá. Eu quis pegar uma canção da parceria dos dois que não fosse tão conhecida pra mostrar isso pras pessoas que eu falei, assim. As coisas assim... Pegar um lado B, né? Pegar um lado B da parceria dos dois. Porque a parceria Tom Jobim e Vinícius de Moraes tem muita coisa maravilhosa, assim. Inclusive Garota de Ipanema. Falando nisso, a Garota de Ipanema, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, foi composta em 1962. A inspiração foi a Elô Pinheiro. Elô Pinheiro. Elô Pinheiro. Hoje em dia já deve estar um pouco mais velha, mas deve ser bonita ainda, né? Vamos dar um Google na Elô Pinheiro. E a jovem passava lá diariamente no bar do Veloso. Já fui muito nesse bar do Veloso. É, lá em Ipanema. Ali é o coqueluche do negócio. E eles estavam me vendo a menina passar e começou. Então o que acontece? Você acha que a Garota de Ipanema ficou conhecida mundialmente, até foi muito bem representada pela Gisele Bint, nas Olimpíadas, diz que só que a passada dela foi melhor do que qualquer apresentação de Olimpíadas aí. Você acha que conhecer, porque eles contam essa história, conhecer a inspiração por trás da música ajudou e fez essa música ser tão famosa mundialmente? Eu acho que foi tudo. Foi um pacote, assim. Foi conhecer a inspiração, foi o pessoal ter gostado da música. Porque a música, inclusive, o que foi o boom na música Garota de Ipanema foi que, em 64, foi lançado o álbum Getz Barra Gilberto, que era o encontro do saxofonista norte-americano Stan Getz com o violonista e cantor baiano João Gilberto. E a faixa que abre esse álbum dos dois, que é um dos melhores álbuns da música brasileira, é Garota de Ipanema. E uma coisa que fez a música bombar foi porque o João Gilberto canta a música toda em português, em seguida, a mulher dele, que na época era a mulher dele, a Astru de Gilberto, canta a Garota de Ipanema em inglês, aí a música bombou. Aí depois o Tom entra com o piano, porque o Tom Jobim toca piano no disco inteiro do João Gilberto de Stan Getz. O disco chama Getz Barra Gilberto Featuring, que significa com Antônio Carlos Jobim. Porque o Tom Jobim toca no disco inteiro. Sensacional. E a maioria das músicas do disco são músicas do Tom. Só tem uma que é do Dorival Caimbi e uma que é do Ari Barroso. O resto tudo é Tom Jobim no álbum. E você acha que por isso, por essa parceria que mundializou, internacionalizou a música, porque teve uma parte em português, uma parte em inglês e expandiu. É, e o arranjo feito com esses nomes de peso da nossa música, ao lado do Stan Getz, que é um grande saxofonista, que foi um grande saxofonista do jazz norte-americano, ajudou. Ajuda demais, né? E beleza. Então você não colocou... Agora nós voltamos para o DVD. Mas eu gosto de cantar. Eu sempre digo assim, que tem um... Você canta ela no seu show? Canto. Mas grava aí. Já anota duas para cantar aqui. Mas no DVD eu quis pegar, da parceria Tom Jobim e Vinicius. Qual que foi no DVD? No DVD foi a música Brigas Nunca Mais. Entendi. Que é uma música... É um lado B da parceria dos dois. Sensacional. E eu acho... Não tem uma música da parceria Tom e Vinicius que eu diga assim... Que eu não curto. Eu gosto de tudo. Que eles fizeram juntos. Desde Chega de Saudade até Eu Sei que Vou Te Amar. Muito bom. Agora, aí você fez um DVD. Aberto ao público ou só para convidados? Como é que foi? Foi para convidados, porque era uma gravação. Por que tem gente que faz Aberto ao Público? É, mas esses caras já estão famosos e eu estou na luta ainda. Não, não. Para ver com você, você fala que a gravação aparece gente até... O que? Eu fiz uma gravação longe, amigo. Era 250. Foi todo mundo, meu filho. Foi todo mundo. O povo gosta de gravação. Já foi 300, foi 500. Não sei onde saiu 200. É assim. Agora, beleza. Como que vai ser o lançamento? Já lançou o DVD? Eu vou lançar o DVD completo no YouTube no dia 8 de agosto e vou lançar nas plataformas, como são 18 faixas, a gente dividiu em três levas de seis músicas. Será uma inédita, cinco regravações. E dessas cinco regravações também, três eu fiz só eu e o violão. Foi uma do João Bosco, uma do Djavan e uma do Jorge Versilo. Você, vamos falar um pouco do apoio dos seus pais. Eu tenho muitos anos de música, como o Rosimar também tem muitos anos de música. E a base da minha formação musical foram meus pais. Ó, sertanejo sempre fez muito show. Sertanejo é um estilo que os artistas fazem muito show, sabe? Desde o que tá iniciando no Barzinho, até o Zezé, até o Jorge Matheus. Faz muito show. Então a gente sempre fez muito show. Os meus pais me acompanharam. Eu comecei com 15. Você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 24. Você começou então com 22. Com 22. Comecei com 15. Dos meus 15 anos, até meus 25 anos, meus pais foram em todos os shows. Todos os shows. Eu nunca... Pelo meus pais estar, eu acredito que eu nunca vi droga. Eu nunca vi nada de errado na noite, porque eu sempre tive o apoio dos meus pais ali, entendeu? É muito importante. É muito importante, porque ninguém vai te oferecer nada na noite se o seu pai, sua mãe tá com você. Então é muito importante. Qual que é a importância dos seus pais na formação da sua carreira? Olha, eu diria assim, que é uma importância assim, que é indescritível. Porque eles, desde que eu quis investir em música, eles sempre me apoiaram, sempre me levaram pra fazer aula de violão, aula de canto, aula disso, aula daquilo. E sempre tentaram me cercar das melhores formações. E quando eu defini que o meu estilo, que eu queria cantar, a MPB, aí assim, eu sempre... Meu pai ficou muito feliz, porque meu pai cresceu ouvindo essa galera. Essa galera. É a época deles, né? Meu pai pegou... Meu pai, quando criança, assistia aos festivais da Record, da TV Globo, onde surgiu muita gente, assim, de peso. De peso. Então, assim, tudo... Eles sempre me apoiaram, assim. Então, meu pai dizia assim, ô João, o que você tem que definir é o estilo que você vai cantar. Isso mesmo. Porque, assim, você não pode cantar de tudo e tal, porque aí você não vai... Quem canta tudo não canta nada. Exatamente. Tem que ter uma identidade. E eu falei, ah, então eu já tenho, eu vou cantar MPB. Sensacional. E todos os shows, ou seu pai, ou sua mãe vão? Os dois vão. Eles não são bobos, né? Aquele vinhozinho. É. É a cara dela. Inclusive, ela tá aqui, a mãe dele. E... Muito bom isso, cara. Você falou da sua formação. Então, e o Grandão, é... Muito bem, falou até nomes em inglês aqui. Se fosse comigo, eu tava enrolado. O Grandão... O Grandão falou todos... Onde você foi? Me fala um pouco da sua formação. Foi aqui no Brasil? Foi fora? Me fala um pouquinho de cada um. Uma parte foi no Brasil, e a outra parte... Porque tem, na Berkeley College of Music, tem um curso que chama Five Week Program. Que são nas... São cinco semanas, assim. Começa em julho e vai até o início de agosto, que é o período em que os universitários estão de férias. Uhum. E é uma experiência maravilhosa, na Berkeley, lá em Boston, nos Estados Unidos, porque assim, lá respira música, assim, direto você vê alguém andando com um instrumento, direto você tem alguma atividade pra fazer, e você cria networking, assim. E é muito legal. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei... Cinco semanas. Muito bom. E lá você ficou estudando inglês ou ficou estudando... Estudando música. Música. Mas você fala inglês? Yes. Dá arranhada. É lógico. Eu falo em inglês. É chique, hein? E aqui no Brasil, várias outras formações, né? Sim. Cefar, no Palácio das Artes, a faculdade. Eu também faço aula de canto com o Antônio Marra. Tô lá desde 2019 e não pretendo sair, não. Um abraço aí pra você, Antônio. Bacana. Eu queria escutar ele cantando, se ele tá demorando muito pra... Não, porque eu vou ficar pro final, calma. Ele falou... Não, vai falar. Não, nós vamos explorá-lo bastante. Tanto que... Você tava falando dos festivais, né? Sim. Os grandes festivais foram na década de 60 e 70. Sim. Foi um celeiro muito grande pros artistas. É uma pena que não tem mais esses festivais que a pessoa pode se inscrever, né? E hoje em dia a coisa tá mais... O mercado show business hoje tá muito, assim, na questão do dinheiro e tudo tem que pagar. Enfim. E as composições de MPB, o sarrafo é muito alto, né? São muito bem feitas. Você acha que a rivalidade nesses festivais, né? Ajudou pra cada vez mais o nível das composições aumentarem no MPB? Eu acho, assim, que... Primeiramente, eu acho que tinha uma certa rivalidade, mas, assim, o pessoal também era... Era uma rivalidade, mas o pessoal também era amigo, sabe? Sim, uma rivalidade dentro do... Ah! Acho que ajudou, assim, de certa forma. Mas tem um caso também de uma... No festival de 66 da Record, que, por exemplo, Chico Buarque concorreu com a banda. Foi até quando o Chico Buarque surgiu, em 66. E também, o Geraldo Vandeira tava concorrendo com Disparada, defendida brilhantemente pelo Jair Rodrigues. Que tem até uma história que eu vi numa série dos festivais muito interessante a respeito sobre a interpretação do Jair. O Chico, assim, ao mesmo tempo que tinha aquela rivalidade de um querer que a música própria ganhasse, o Chico chegou a dizer pro júri, assim, se a minha música não empatar com Disparada, eu não participo do festival do ano que vem. Porque ele exigiu que tivesse empate entre a música dele, que era a banda, e Disparada, do Vandré, que foi defendida pelo Jair Rodrigues. E aí o júri deu empate. Então, é isso que eu tô falando. Tem uma... É uma rivalidade no bom sentido. No bom sentido, sim. E fazem com que as composições ficam cada vez melhores, né? É, mas ao mesmo tempo, assim, também tem uma coisa, assim, de um comentando sobre a música do outro também. Tem muitos registros, tem um documentário chamado, que eu vi há muito tempo, e assim, eu não me esqueço, que foi uma coisa que mexeu, que eu gostei muito, chamado Uma Noite em 67, que fala do Festival do Record 67. Foi aquele que Caetano concorreu com Alegria e Alegria, Gil com Domingo no Parque, Chico com Roda Viva, Edu Lobo com Ponteiro. E que tem um momento em que o entrevistador lá, que, se não me engano, era o Blota Júnior... Não, não era o Blota Júnior, não. O Blota Júnior era do... Não, eu não lembro quem que é. Mas, enfim, o entrevistador, ele chega a falar, assim, com Caetano e com Gil. Qual música você escolheria, tirando a sua... Fala pro Gil. Tirando a sua e a do Caetano. E pergunta pro Caetano a mesma coisa. E aí eles vão avaliando cada música, assim, do festival. Então, assim, essa rivalidade era mais, assim, pra querer ganhar. Mas era todo mundo unido também. É. E, por exemplo, você falou aí da Elis Regina no início, né? Uhum. Ela impactou, né? Uma das maiores cantoras impactou no Brasil. Você acha que o surgimento dela mudou a forma do MPB? Totalmente. Aliás, o surgimento da chamada MPB foi com ela no festival de 65, que não era ainda na Record, era na Excélsior, que ela defendeu a música Arrastão, do Edo Lobo, do Vinícius de Moraes. E ela fez uma interpretação que até então nunca tinha sido feita. Porque o que a gente tinha de interpretação até então era uma interpretação mais, assim, suave da turma da Bossa Nova e uma mais, assim, mais dramática da turma dos cantores do rádio. E Elis foi uma cantora, assim, que quando ela surgiu, ela misturou tudo aquilo. E, assim, foi fora dos padrões e revolucionou. Tanto que ela faz movimento, assim, de hélice. Assim, na época ela chegou a ser apelidada de hélice Regina, porque ela, no Arrastão, ela faz, assim, gestos, assim, parecendo uma hélice. E aí ela ganhou o primeiro lugar e aí surgiu a chamada MPB, porque na época estavam surgindo músicas que não eram nem a música que a turma da Bossa Nova fazia, nem a que os cantores do rádio gravavam. Ela foi uma... não é nem uma renovação, foi uma... realmente uma... Ela revolucionou. Uma revolução. Uma revolução. Eu digo que a revolução foi... A revolução na música brasileira, que eu sempre digo que a música... A MPB é o estilo das cantoras. Porque tem muita cantora de MPB, principalmente nessa época. Mas eu acho que começou exatamente com a hélice e com mais duas cantoras, assim, também. Essas duas baianas, que foram Gal e Betânia. Exatamente. Elas... A Gal e a Betânia, as duas baianas, né? É. Tiveram uma carreira impressionante. Como que você vê a contribuição de cada uma delas? Não no MPB, mas na música brasileira. Ah, totalmente. Assim, Gal e Betânia, assim, nem se fala. Gal, ela... As duas, assim... As três, na verdade. Mas eu estou falando de Gal e Betânia, assim, que são baianas. Elas tinham, assim, certa influência de João Gilberto, que era, assim, referência para a geração delas. Mas também tinha influência daquelas cantoras do rádio que elas ouviam quando crianças. Cantoras como Ângela Maria, Maísa, Elisete Cardoso, Nora Ney, assim, cantoras dos anos 50. Que tinham intensidade na maneira de interpretar, sendo, às vezes, dramáticas. Tanto que, assim, tem um filme chamado Aquarius, com a Sônia Braga, que numa cena ela fala ou para o filho ou para o neto, que ela fala que o filho está com uma namorada. O filho é o neto, eu não lembro direito. E aí ela fala, assim, com ele. Faz o seguinte, para fazer com a namorada. Toca a Maria e Betânia para ela. Mostre que tu é intenso, assim. Então, a Gal e a Betânia, elas, assim como Elis, elas eram intensas na forma de interpretar. Elas eram aquelas cantoras, elas são aquelas, o tipo de cantoras, o tipo de cantora que não é aquela cantora, assim, que é aquela cantora que passa sentimento, que canta de um jeito, assim, que você, por exemplo, elas estão cantando uma música de fossa, parece que elas estão vivendo aquela fossa. Ela está lá na fossa. E é maravilhoso isso. Exatamente. Você está falando aí de força, de cantar diferente. Tipo, o Geraldo Azevedo e o Alceu Valença, eles incorporaram os elementos tradicionais nordestinos nas composições dele. Mas eles são nordestinos. Exatamente. Você acha que isso ajudou para popularizar a cultura nordestina dentro desse cenário? A cultura nordestina, na verdade, ela começou a se popularizar na era do rádio, nos anos 40, com o Luiz Gonzaga. E aí veio os festivos... O bicho é bom. O bicho é bom. O bicho é bom. Mas assim, mas só que o Geraldo Azevedo e o Alceu, que são da geração dos anos 70 e 80, eles trouxeram isso para o momento da MPB, assim, os elementos nordestinos. Tanto que eles são da turma que eles chamam, assim, da MPB nordestina além Bahia. Porque tinha a turma dos baianos, que era Caetano, Gil, Gal, Betânia. E eles eram a turma nordestina além Bahia. Que não é só o Geraldo Azevedo e o Alceu Valença, mas também Zé Ramalho, Belchior. Belchior foi um dos primeiros ídolos dessa geração nordestina além Bahia. É o Barra Malho também que é uma grande intérprete, assim, que quando ela canta os ritmos do Nordeste, quando ela canta a dor do nordestino, parece que ela está vivendo, parece que é uma coisa assim. E isso eu pego como referência nas canções que eu interpreto. Você pode, assim, que você canta uma canção que você gosta e não necessariamente você viveu aquilo, mas você cantar de uma forma como se aquilo fosse seu, como se você tivesse vivido aquilo. Por exemplo, você canta uma música da seca nordestina e você pode nunca ter vivido a seca nordestina, mas você cantar como se você estivesse vivendo aquilo. Isso é muito legal. Você acha que o Zé Ramalho e o Belchior, que fizeram essa roupagem nordestina no MPB, como que você acha que eles foram recebidos fora do Nordeste? Foram muito bem recebidos. Você acha que o público abraçou também? Abraçou. Na época? Sim. Hoje é fácil, eu estou falando na época. Mas, assim, foi uma batalha e tanta, assim, porque você vê que são pessoas, assim, que saíram que eles não eram da capital. Todos eles eram do interior, do Nordeste. E eles foram para o Rio de Janeiro para tentar sucesso na música, para tentar uma vida boa. Então, assim, é muito legal de ver, assim, como é que eles foram abraçados. A Elba também, que era da turma, prima de Zé Ramalho, ela começou na Ópera do Malandro, conhece a Ópera do Malandro, né? Uma peça de Chico Buarque, ela atuou na peça, cantando com Marieta Severo, que na época era mulher de Chico, a música O Meu Amor, que o Chico tinha feito para a peça, que era um duelo das duas, era uma coisa do enredo da peça, que eram as duas disputando o amor do malandro. A Marieta era mulher do malandro e a Elba era amante, que era uma garota de programa na peça. Um ano depois, a Elba foi contratada pela CBS e lançou o primeiro álbum, que foi um sucesso, que trouxe esse sabor nordestino, assim, com uma mistura do Nordeste com a música colonial do Brasil. Isso é maravilhoso. Tanto que você vê que nos arranjos, assim, tem guitarra portuguesa, tem violão, assim... E é bem pra cima as músicas. É bem pra cima e as que são mais dramáticas, que falam da luta do Nordeste, elas também, a gente se envolve com elas. Se envolve com elas. E eu gosto de uma fossa, eu gosto de uma coisa sofrida também. Você gosta da fossa? Pra caramba! É, mas na fossa sai música boa, amigo. Eu tenho muito tempo que eu não sofro por amor, eu falei com a minha mãe outro dia, eu falei, brinca comigo de um cara... Não, chifre não, amor. Não, eu gosto de chifre. Brinca comigo aí pra eu fazer uma música, cara. Minha vida tá muito boa. Eu gosto daquelas músicas, dor de cotovelo lá dos anos 50, sabe? Lupicino Rodrigues, Evelto Martins, essa turma do Samba Canção, que a gente sofre por amor intensamente. Intensamente. Hoje em dia, ninguém sofre por amor, não, porque o cara começa a sofrer, sabe o que ele faz? Ele vai pro Tinder e arruma outra mulher e para de sofrer. Não, mas eu sofri... Não, não existe uma... Tem que sofrer! Não, ninguém curte, não. O cara me pergunta, terminei, o que eu faço? Fica terminado um cada aí, irmão. O cara já vai pro Tinder e vai cançar outra mulher. É aí que vem o valor do Samba Canção, Ricardo, porque o principal tema do Samba Canção é o fim do amor. Aí, ó. E é maravilhoso, os sambas canções são maravilhosos. Rapaz, mas que bacana. E deixa eu te falar agora, agora vamos vim pra cá agora, pra 2024. Na nossa época, hoje em dia, quem que você admira no MPB? Tipo, hoje nós temos Maria Gadu. Maria Gadu é maravilhosa. Fala aí, quem que você admira mesmo, né, da nossa geração? Eu gosto da Roberta Sá, da Mônica Salmazo, eu gosto do Zé Ibarra, que Zé Ibarra é aquele cara que cantou no show do Milton. Eu gosto do Ayrton Montarroios, que é um cara que, assim como eu, gosto de revisitar os clássicos da música brasileira, ele tem um foco mais nos clássicos da era do rádio, coisa que eu também canto, mas não é o foco do meu repertório. O meu foco mais é os clássicos da MPB, assim, dos anos 60 a 90 e uma coisa ou outra dos anos 2000, assim, que é a questão de passar a sua verdade. Então você pega muita música bem conhecida das pessoas, né? Assim, mais ou menos. Você vai pro lado B. Muitas vezes eu vou pro lado B, sabe? Até nesse bar do Museu Clube da Esquina, que o conceito do bar é Clube da Esquina, eu gosto de cantar as canções lá do B do Clube da Esquina, assim, porque eu gosto de fazer isso com todos os compositores que eu canto, sabe? Porque eu acho, assim, que você cantar as canções pouco conhecidas lhe torna diferente e você acaba mostrando pras pessoas que não conhecem essas músicas boas que elas não conhecem. Exato, que elas nem sabem que existem. Que elas nem sabem que existem. E isso é legal. Eu tenho fascínio por lado B. E como que você descreve, né? O Clube da Esquina tem essa sonoridade única e poética, né? Única e poética. Como que você descreve essa contribuição de Newton Nascimento pra esse movimento? Ó, primeiramente, Newton Nascimento foi quem reuniu a turma toda. Toda. O Newton Nascimento, ele concorreu... Primeiro, ele foi gravado pela Elis Regina, em 66. Ele já conhecia a turma toda, os Borges, o Fernando Brant e tal. Ronaldo Basto também, que era também um dos principais parceiros dele. Aí ele participa, no ano seguinte, do Festival Internacional da Canção, cantando Travessia dele, do Fernando Brant. Fica em segundo lugar. E aí ele lança álbuns. Aí, até que em 70... No início dos anos 70, mais precisamente em 72, ele leva a turma toda lá, daqui de Belo Horizonte. Loborges, Beto Guedes, Toninho Horta, que na época eram garotos. O Loborges e o Beto Guedes nem tinham... Eles estavam entrando nos 20 anos na época. Ele leva a turma toda, também os letristas, Márcio Borges, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, pra gravar um álbum duplo no Rio de Janeiro. Ele leva a turma toda. E aí eles ficam numa praia em Piratininga, em Niterói. Fazem as músicas, tem até a casa onde eles fizeram grande parte das músicas do Clube da Esquina, do álbum Clube da Esquina. E grava a música. E o Milton, ele levou a turma toda e chamou o Loborges pra assinar o álbum Clube da Esquina com ele. E aí assinou. E a turma toda toca no disco. Beto Guedes toca, Toninho Horta toca. Tem também o Wagner Tiso, o Tavito, o Nelson Ângela. Ele levou, inclusive, além da turma do Clube da Esquina, ele levou amigos que já tocavam com ele, assim, de outras andanças. Então, assim, ele deu voz a essa turma de Minas Gerais. Eu sempre digo que o Clube da Esquina trouxe pra MPB uma música genuinamente mineira. Eu acho, assim, que nada, assim como quando você escuta, igual a gente falou, Geraldo Zevedo, Alceu Valença, Zé Ramalho Belchior, a gente se remonta ao Nordeste brasileiro porque eles carregam as raízes do Nordeste nas canções deles. Com o Clube da Esquina é a mesma coisa. Toda vez que você escuta uma música, não só do Milton, mas do Lobo Borges, do Beto Guedes, do Toninho Horta, você se remete à Minas Gerais. Você vê que são músicas, assim, que têm características das nossas raízes mineiras. Então, assim, o Clube da Esquina tem essa importância de ter trazido pra MPB o som mineiro. O som mineiro. Tanto que o Márcio Borges, o Fernando Brandt, são bem poéticos as músicas. São todos eles. Você acha que a abordagem literária é um diferencial na importância do Clube da Esquina? Eu acho, assim, a maneira como eles escrevem as músicas definiu muita coisa. Entendi. Outro dia eu tava numa homenagem ao Clube da Esquina, lá no Palácio das Artes, e eu tava lá olhando uns livros que estavam sendo vendidos, e eu acabei conhecendo a musa inspiradora da letra de um girassol da cor do seu cabelo, do Lobo Borges, que a música é do Lobo e a letra é do Márcio. Aí eu falei, que coisa maravilhosa. Conhecendo a musa que inspirou o girassol da cor do seu cabelo, que é uma música que eu canto. Que legal. Era a mesma coisa que você conhecesse a Elua Pinheiro. Exatamente. Cara, que papo gostoso, rapaz. Falar com você. Voltou o vinho. Não, deixa eu te falar, nós temos que encontrar mais. Voltou o vinho. Gostei, gostei, gostei de você, cara. Não, vamos fazer um negócio mais bacana. Deixa eu te falar. Você acha que hoje em dia falta essa parceria que tinha antigamente? Igual você falou, juntavam vários artistas, gravavam juntos. Você acha que hoje, na música, a galera não tá muito individualista? Tá muito individualista e a rivalidade aumentou muito. Porque hoje em dia tem muita gente querendo ser músico, ser artista, aí fica concorrendo um com o outro. Então assim, a rivalidade aumentou muito, Ricardo. Tem muita falta que antigamente juntava três, quatro, cinco caras e fazia o negócio, e o movimento da região se juntava. Por exemplo, o Milton Nascimento juntou qualquer turma daqui, o pessoal do Nordeste lá, o pessoal do Rio, eles se juntam e fazem juntos os movimentos crescerem. Eu vejo que hoje a galera da mesma região estão competindo entre si, aí ninguém vira nada. E o trem não anda, entendeu? Isso é uma coisa que falta hoje. Falta muito. Falta. Para as suas composições, você precisa ir para algum lugar? Não. Tomar um meio do mato? Tomar um vinho? Ou não? Lá no seu quarto, você já pega e vrau? Ah, quando dou vontade, eu vou lá e faço. Mas você compõe com inspiração ou não? Você fala assim, não, tenho que compor. Porque hoje em dia a composição virou indústria, você sabe. Hoje tem escritórios de composição, tem que compor tantas músicas por dia. Por isso que tem tanta música ruim no mercado, porque virou indústria. E composição não é indústria, composição é inspiração. É, é uma questão assim, você não teve vontade, vai lá e faz. Entendi. Se acontecer alguma coisa na sua vida assim, que você achou marcante, você vai lá e faz uma música. Se tiver só os frenos ou não? Ah, se vier a inspiração, acontece. Mas se não vier, também está de boa. Então assim, eu deixo tudo rolar. É muito bom. E uma coisa que eu também acho que é criação, também que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é uma parte muito importante do meu projeto, essa coisa que também é uma criação, se você vai concordar comigo, essa coisa de você pegar uma canção do nosso cancioneiro e dar a sua interpretação. Isso é criação. É criação. Porque assim, e eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de pegar uma canção, seja ela pouco conhecida ou não, mas eu gosto de pegar e ver como é que eu posso interpretar da minha maneira, o que que eu posso fazer no violão, o que que eu posso fazer na voz, assim, pra fazer uma coisa que o pessoal veja o João Beleza cantando, por exemplo, vou pegar uma música do Caetano, quando o pessoal for me escutar cantando uma música do Caetano, eu não quero que o pessoal veja o Caetano em mim, eu quero que o pessoal veja o João Beleza em mim. E isso é uma criação muito difícil. Legal. Isso é personalidade. Você, no seu show, vou falar do seu show, no seu show hoje, a pessoa faz vários tipos de shows, banda, o que a pessoa assistir lá no DVD, ela pode levar pro evento dela. Pode levar pro evento dela. Exato. Aí vai comprar exatamente o show que tá no DVD. O mesmo repertório. É, o mesmo repertório e tal, porque eu acho que isso hoje em dia é o maior desafio do artista, Ricardo. Demais. Eu gravei um DVD, eu não canto nem 20% das músicas que tão lá, não. Ricardo, eu acho que o maior desafio hoje em dia pro artista é ele fazer a música que ele ama, seja ela autoral, seja ela inédita, seja ela relitura, seja ela o que for. É um desafio. Porque assim, porque às vezes o pessoal contrata um evento, vamos supor, por exemplo, você cantou sertanejo, aí o pessoal, por exemplo, contrata o seu evento, mas quer que você faça um show de rock. Não, mas é assim também não, é assim, mas não é assim também não. Por exemplo, o cara me contrata, aí eu não posso chegar lá e cantar só música minha. Eu posso botar algumas músicas minhas no repertório, mas o povo quer escutar mesmo? É, as músicas estão top 10, entendeu? Então, mesmo o artista hoje não querendo, ele tem que colocar algumas músicas comerciais no seu show, pro seu show ficar mais comercial. Porque se tocar só música própria, aí o show às vezes não vai agradar tanto, não é porque o show é bom ou o show é ruim, porque as pessoas não conhecem as músicas. Entendeu? Mas aí que mora a coisa de você... Aí que mora o perigo. Aí que mora também a coisa de você também mostrar pras pessoas as coisas boas que elas não conhecem. Exatamente. E você vender o seu show pras pessoas que vão curtir o seu som, porque não adianta você vender um show pra um artista que pede pra você tocar músicas que não são a sua verdade. Porque aí você não... Aí não vai dar certo, você tem que... A pessoa tem que comprar o seu show como ele é. Exatamente. Assim. E você tem... Por exemplo, a gente faz um repertório com músicas que a gente gosta. Por exemplo, tem músicas que estão no mercado que a gente não toca, sabe? E as pessoas pedem, falam, é esse tipo que a gente não toca. Então a gente faz um repertório, coloca algumas músicas nossas. E dentro desse repertório tem músicas que a gente gosta de ouvir. Entendeu? Igual você citou várias músicas que você gosta de ouvir. Tem várias músicas que a gente gosta de ouvir. Então a gente bota essas no repertório. O repertório hoje nosso, ele é mais voltado para aqueles clássicos de... Foi o quê? Dormi 10 aqui, Dormi 11, né? De Jorge Mateus, quando começou. Henrique Juliano. Que são músicas que marcaram. Porque as músicas hoje em dia... Se são a sua verdade, tá tudo bem. É assim que tem que ser. É isso mesmo. Porque as músicas hoje em dia, elas não estão marcando tanto. Porque é isso que nós falamos. Tá muito industrializado. Todo mundo tá querendo viralizar. É foda. Eu acho que hoje em dia existe muita gente... Hoje em dia existe pouca gente que esteja voltado para as raízes. Eu acho que, igual eu citei, por exemplo, você falou da MPB hoje em dia. Hoje em dia são poucas pessoas que voltam para as raízes do Brasil, que voltam para os nossos clássicos, que gravam canções que seguem a linha dos clássicos. Então hoje em dia tá muito comercial e a gente tem que também aprender a ser mais verdadeiro. É isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero ouvir a sua música própria e a gente fazer uma garota de Ipanema ou então alguma outra que você estiver confortável para fazer para nós. João Beleza aqui no Vença Cash. Ao vivo. Ao vivo. Tá fazendo um vídeo bonito dele aí, grana? Tô, lógico. Agora é um vídeozinho dele tocando. Aqui. Filma a mãe dele. Ela é que manda na parada, entendeu? Nós vamos escutar João Beleza tocar... Das duas músicas suas que estão no DVD, qual que nós vamos escutar? Nós vamos escutar o Tanto Fácil. Tanto Fácil, que é a de trabalho, né? É. Vamos lá. Você me faz sentir alguém capaz de ir muito mais além dos meus próprios planos. Dos meus pensamentos, você me faz... Quero ser bem mais... Quero ser bem mais que seu amigo Quero ser bem mais... Estar sempre contigo em qualquer lugar Tanto Fácil... Tanto Fácil... Tanto faz O que é isso? Bate palma. Essa música é sua. Sensacional, hein, mano? Obrigado. Legal demais. E ela transmite uma paz, né, mano? E se o cara não gostar também, tanto faz. Exatamente. Cara, sensacional a música. Manda... O que é isso, cara? Eu quero ser seu amigo. É, manda agora uma comercial que tem no seu show, que a turma pede. Não, geralmente, você falou de comercial, eu sou muito chato pra atender pedido, sabe? Só atendo quando é uma música que tá dentro do repertório. Qual que é? Que a pessoa pede e tá dentro do repertório? Por exemplo... Se a pessoa pedir uma música e não tá dentro do repertório, você não atende, não? Não. Gostei. Não atendo, não. Personalidade, é isso aí. Ah, tem que ter... É isso mesmo, não vou tocar extremo. Tem que ser fiel você mesmo. É isso mesmo. Então, qual que é... E a gente acaba sofrendo sempre esse assédio, esteja em qualquer lugar. Qualquer lugar. As pessoas pedem. Então, toca uma... E na maioria das vezes, pedem músicas que não estão no nosso repertório. Na maioria total das vezes. É. Mas qual que as pessoas pedem ou que você toca no show que as pessoas gostam bastante? Essa daqui. Que é uma, assim, uma música que eu gosto muito. Que é assim... Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, 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 é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta. De uma gente que ri quando deve chorar. E não vive e apenas aguenta. Sensacional. Aliás, eu sou... Essa música tá no seu repertório. Tá no meu repertório. Mas eu sou muito... Ricardo, eu sou muito chato pra escolher repertório. Sabe por quê? Por quê? Porque eu busco ser muito cirúrgico na hora da escolha do repertório. Na hora de eu escolher quais músicas eu vou cantar, sabe? Porque eu quero cantar. Porque, assim, o maior desafio do artista, seja ele tanto na parte de inéditas quanto na parte de releitura, é escolher cantar uma coisa que ele goste, assim. Focando, assim, no que ele realmente gosta pra ele fazer bem feito pra conseguir sucesso, sabe? Porque, às vezes, o pessoal fala assim... Já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo assim... Ah, o artista tem que começar primeiro fazendo o que não gosta pra depois fazer o que quer. E eu acho o contrário. A gente tem que começar fazendo o que quer já no começo. É, porque no começo você não ganha dinheiro nenhum. Então você faz o menino que você gosta, né? Não, e começa fazendo o que gosta porque eu sempre digo que a primeira impressão é a que fica. É a que fica. E, assim, eu sou muito chato, assim, porque já estou direto, às vezes. Eu raramente aceito sugestões de músicas, assim. Até dos meus pais, assim, quando eles me mandam sugestões. Então, dificilmente eu aceito uma sugestão deles, sabe? Porque eu já... Porque eu busco, assim, ser muito... Eu sou muito criterioso, assim, modéstia à parte a ponto de escolher uma música, assim... Porque eu tenho que gostar muito da música pra falar essa eu quero cantar. Qual é a música que você mais gosta de cantar? Não tem música que eu mais gosto. Eu gosto de tudo que eu canto, assim. Você gosta de tudo, mas você canta. Então fala... A Maria Maria tá no DVD. No DVD, não, mas eu canto direto no show. Toca uma do DVD, por gentileza. Claro. Do... Dos meus compositores mineiros favoritos. João Bosco. Essa eu faço voz e violão. Faz-se sob o sol Os olhos na cruz Os heróis do bem Prosseguem na brisa da manhã Vão levar ao reino Dos minaretes A paz na ponta dos arietes A conversão para os infiéis Para trás ficou A marca da cruz Na fumaça negra Vinda na brisa da manhã Ah, como é difícil Tornar-se herói Só quem tentou Sabe como dói Venha ser satã Só com orações Ei, anda, pacataranda Que Deus tudo vê Ei, anda, pacataranda Que Deus tudo vê Ei, anda, ei, ora Ei, manda, ei, mata Responderei não Palmas Palmas O nome dessa música é Agno Sei Que música top, mano O João Bosco Inclusive, o João Bosco lançou essa música Um ano depois ela foi gravada brilhantemente pela Elis Regina Que foi uma das grandes intérpretes da obra do João Bosco Só que o João Bosco lançou essa música Em 72 No disco de bolso do Pasquim Que era um dos compactos que o jornal do Pasquim fazia na época Para revelar novos compositores, novos artistas Aí o lado A era um compositor já consagrado O B era um que estava começando E o João Bosco apareceu no disco de bolso do Pasquim com essa música O lado A era o Tom Jobim com o Águas de Março E o B era o João Bosco com o Agno Sei As duas músicas tiveram tanto sucesso Principalmente o Agno Sei A ponto do Tom Jobim falar assim Que ele se sentia honrado De estar dividindo o disco de bolso com um principiante daquele nível Do qual é o João Bosco Sensacional, cara Então assim, muito legal isso Essas histórias E eu gosto muito de fazer isso no show Porque como eu gosto muito de revisitar os clássicos É uma das coisas principais Porque eu sempre digo que o meu projeto, Ricardo, é o seguinte É cantar clássicos da música brasileira Cantando um ou outro inédito que eu recebo para gravar E também além do Tanto Faz, que eu gosto pra caramba E assim, é esse o meu projeto, sabe? É mostrar para as pessoas A riqueza das nossas raízes, sabe? Você conta Igual Várias músicas que você falou aqui Tem uma história Eu conto todas Se deixar, eu conto todas do show Mas eu acabo não contando todas Porque a produção, vulgo, meus pais Fala que assim, é legal assim Para eu dosar isso Porque se deixar Se eu conto histórias Não pode Não, se deixar Eu só assim Eu conto a história de todas as músicas Mas é legal demais, velho É muito legal, cara E eu gosto Eu gosto de saber Até porque isso me ajuda Na forma como eu vou interpretar a canção que eu estou cantando Eu saber como que ela foi feita O contexto em que ela foi feita Porque muita música que eu canto Foi feita em uma época de ditadura Assim, e é legal você ver As metáforas que estão Por detrás das canções Por exemplo, você pega Cálice do Chico Buarque Que é do Chico Buarque Com o Gilberto Gil Uma parceria dos dois Quando eles falam Afasta de mim esse cálice De vinho tito de sangue Que ele faz uma referência Inclusive A um trecho da Bíblia Da última ceia Se não me engano Quando ele fala cálice Se escreve como O cálice do vinho Mas ele não está falando Do cálice do vinho Ele está falando Do cálice do verbo calar Do imperativo do verbo calar E isso é É sensacional Você ver Essas metáforas Que estão Por detrás dessas canções Muito legal, cara Muito legal Você tem muito conhecimento É muito bacana Ver um artista Que conhece mesmo A fundo A sua arte O que ele canta E você não está Estuda, né? Estuda Você não está nessa Só pela música Está nessa Porque você gosta Da história Isso aí é muito bacana Por isso que eu sou Muito chato Para repertório E não aceitem Intrusos Não, eu sempre digo assim Repertório A produção musical Você que faz então Não, a produção Assim, parte de Vamos dizer Parte administrativa É meus pais Com o Rosimar e tal Mas a parte de repertório Eu Repertório é você Repertório sou eu Mas o arranjo Tem um cara O arranjo Não, o arranjo Quando eu toco com os meninos Sou eu No DVD teve um cara Assim Que eu quero mandar até Um abraço Ziquito Um abraço para vocês Ziquito Que o cara que fez A produção do DVD E que fez os arranjos Assim, por sinal Arranjos que eu gostei Para caramba Mas assim Quando eu to tocando Com banda Lá no Bar Museu Porque eu tenho uma Tem uma banda Que me acompanha Assim, uns dois anos Um baixista Um guitarrista Um percussionista E você no violão E eu no violão E cantando Só que assim Quando a gente Tá tirando música nova Eu levo a música E já começo a ter ideia Assim, eu falo Para o meu guitarrista Assim, ó Matheus Você pode fazer Isso aqui na guitarra Eu chego para o meu baixista Falo, ó Matheus Você faz a produção musical Eu falo assim Você faz uma coisa Assim no baixo Que eu acho Que isso vai ficar legal E tal, assim Que eu acho Que isso também é trabalho Assim, como diria Se não me engano Thomas Edison Trabalho é 10% de inspiração E 90% de transpiração Transpiração É isso aí Thomas Edison Eu escutei o Silvio Santos Eu já trouxe para o Brasil A parada Cara, sensacional Eu gostei muito Do seu conhecimento Do seu participação Eu acho que a gente tem que Fazer mais vezes Fazer uma coisa Também Cantar Porque você canta muito bem Toca muito bem Eu tenho certeza que A galera vai pedir mais músicas E vai estar no link No link abaixo O link do DVD E o Spotify Tem no Spotify Vai sair no Spotify também Mais gente em casa Escutando os caras Bom demais Então você está de parabéns Parabéns pela sua carreira Que você Consiga A sua voz O seu jeito de tocar É de alto nível Sabe? Obrigado Feliz em ouvir isso de você De alto nível E você vai Com esse DVD Você vai impactar Muitas pessoas Eu te agradeço Demais a sua presença aqui A sua mãe Rosmar Todo mundo Que de trazer Um grande artista Aqui Que eu tenho certeza Que esse DVD Vai ser um divisor de águas Para você Vai para muitos lugares Eu vou ser um Que foi escutar Muito Eu vou me sentir honrado Não Você vai ver Eu vou mandar para você Eu estou escutando aqui Eu quero que você Para a gente Encerrar Essa aula Que você disse Não é uma aula Irmão E vai ser muito bacana Porque Muitas histórias Que você contou As pessoas Têm curiosidade de saber O povo é prixoso Ninguém quer pesquisar Pô Então Nós vamos soltar Vários cortes Dessas histórias A galera Vai enlouquecer Eu quero que você Olha para aquela câmera ali Essa aqui E dê um recado Para alguém Que está te assistindo Que gosta de MPB E quer começar na carreira Quer aprender a tocar Porque É difícil Não é muito fácil Tocar o MPB No violão Não É complicado Então Para alguém que quer Mexer com o MPB É Para a galera que gosta De música Quer aprender a tocar O que você falaria Para quem está iniciando Diria o seguinte Siga o seu coração Faça O que lhe dá Mais prazer Porque a vida É muito curta Para a gente Não fazer o que gosta E o maior desafio É você Fazer A música que você ama Seja ela inédita Seja ela releitura Então Siga o seu coração Seja Você mesmo Então Para te achar Tem o seu site É a minha Lending page E sua rede social Fala ali Para a galera Bota embaixo Na hora que Da edição Fala aí O Instagram O Instagram É João Beleza Oficial Beleza com dois L's No Youtube É João Beleza Também No Spotify Também Tudo é João Beleza Beleza irmão É isso aí Parabéns Com dois L's O Beleza Porque é sobrenome É isso aí Muito obrigado 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 por essa aula Que você deu aqui Fiquei muito feliz Quando o cara é bom O trem flui Eu que gostei De estar aqui com vocês O trem foi muito bom E eu quero Ser seu amigo Eu quero encontrar Com você Para nós falar de música Porque É difícil hoje Você conhecer alguém Que tem esse conhecimento musical Esse bom gosto musical E assumir que é chato Para escolher Obrigado Fico feliz Isso é legal Obrigado meu irmão Tamo junto Até a próxima É nóis Grandão Não Se eu falar com você O homem É uma enciclopédia Da música Não Eu já vou te falar Não tem como pegar não Ele sabe tudo O sarrafo ficou alto Caldo E agora falar de música Exatamente E mais um Graças a Deus E eu achei Sensacional Uma aula mesmo Uma aula mesmo Quando A gente Sabe muito Dessas histórias Muito por alto Por alto Você pega uma pessoa Você pega uma pessoa Que tem o estudo Agora ele falou que ele gosta De estudar O que ele vai cantar Isso é legal demais Até para a gente Como entrevistador Está tendo Nós estamos aprendendo Aprendendo demais É um podcast Que a gente vai assistir Várias vezes Então É muito legal Obrigado João Beleza Obrigado Para essa aula Eu que agradeço A sua mãe Parabéns pelo filho Que você tem Maravilhoso A cara é muito orgulhosa Dá muito orgulho Obrigado Tamo junto Grandão Mais um podcast Ao vivo Tamo junto Para você meu querido Como O João Beleza Disse Eu vou Parafrasear ele Está chique Faz o que você gosta Faz o que você O que te faz feliz Porque Você vai fazer isso Muito tempo Na sua vida Então Você fazendo O que você gosta E o que te faz feliz Você vai ser uma pessoa feliz A pior coisa do mundo É alguém Que quer fazer algo E tenta fazer algo Que não gosta Então O maior conselho Que ele deu aqui E eu estou dando É Faz o que você gosta Seja ela qual for É Seja a música que for Seja o que for Mas faz o que você gosta Não trabalhe Com aquilo que você não gosta E seja feliz Por que? Porque eu bato tanto Na tecla Para você ser feliz Porque A vida Ela é só hoje Parceiro Só hoje Amanhã Você não sabe Se chega E ontem já passou Então seja feliz Hoje Não perca Nunca a oportunidade De sorrir Porque Essa oportunidade É única Até o próximo Vença Cash Valeu Tchau 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 Tchau